Isso, troca de jogo. Ah, não quer bater, pelo amor de Deus. Hoje o pessoal tá mais morto que... Toma um energético aí, gente. Toma um energético aí, gente, pelo amor de Deus. Ai, Rubia, nem impede essa frase, não. Ó. Porta para o... Impossível quebrar uma banca de 9x. Não, meu Deus, velho. Nossa, mano, o Gabriel não pode se empolgar com o mouse na mão. Não, eu vou me empolgar com o mouse na cabeça. É. Você vai ver. Você tem que ficar se empolgando aos poucos. Ó, ó, chave de roda. Se não vier a chave de roda... Boa, caramba. Mais sim. Tá rindo o que aí, ô, meu irmão? Tá rindo o que aí, meu irmão? Vai. Eu pensei assim, ó. Pode ver. Tá doidona, mano. Tá doidona, mulher. Olha lá, não pagou essa merda, mano. Não pagou, velho. Jogo ruim do caramba. Falei pra fugir desse jogo, mano. Não, não, velho. Mentira, a Jéssica viu que não tinha deixado o like. Tô falando, velho. O pessoal tá mais morto do que, mano, o tio Paulo, velho. Pelo amor de Deus, vem um K. Boa. Caiu um K. Boa. Caiu um cachorro. Um bagulho aqui. Carro, velho. Mano. Se eu não pagar agora, eu não me chamo Robert. Boa. Vamos. Um A aqui. Retrigger? Não. Ai, não tem inveja. O que aconteceu? Não. Não marquei? Não. Marquei. Não me procurando aqui que você não marcou, não. Falei. Falei até a data pra ela. Falei, ó. Sexta-feira tá o horário. Agora se ela precisa também que... Pelo amor de Deus, gente. Tá dando, não? Betchalto. 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 Betchalto, você tá de sacanagem. Calma-se. Se acalme aí. Você postou um telegrama? Não vai. Converta aí pro chat. Fica sujo isso aí, porra. Fx, Paulinho. Tá na build do nosso Insta. Boa. Falei. Esse jogo é bom, né, men? Toma. Toma. Toma de cinco. Cinco pila. Caramba. Tá na build do Instagram, ó. Não é o único, não. Ô, meu querido. Build do Instagram é bem na build. Sabe? Na build. Tem uma build ali sobre a gente. Vou até entrar aqui pra ver se tá entrando mesmo. Esse jogo é bom, tô falando. Falei que tinha que voltar nele, mano. É só eu olhar, mano. Parar de olhar essa merda. Tá concentrado. Onde que você tava ali no chat? Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Eu não falei funcionando, eu falei funcionando. Exato. Tá funcionando sim, ô, meu querido. Cadê Buenas? Confere lá, galera. Duvido alguém ir lá conferir. Gabi e Mari, eu tive um sonho de você esforrando um museu do website longe de 1K. Aquele que já vem garantido. Ela nem vem com vocês com ele. Neném, ela sonhou, velho. Neném, ela sonhou. Não, não. Neném, o sonho dela vai se tornar realidade. Você pode realizar um sonho de uma pessoa, velho. Você não quer realizar o sonho de uma pessoa? Desumilde. Desumilde. Eu vou entrar aqui pelo celular e vou comprar um bônus lá. Eu vou comprar um bônus lá. Desistência. Que isso, Ruth? Estou falando. Ai, estou subindo um tranco. Onde está ele? Se pega o tucano, ia pegar todos os brincadores que tinha. Nem tem, nem boa, nem nem. Nem bônus de mil, velho. Lá nos seus resultados. Larga dessa vida assim, velho. Vida assim? Essa vida assim foi o que ele fez chegar até hoje. É, foi. Foi assim. Foi assim, sim. Não foi girando o Betizinha de 10 que fez eu comprar um áudio TT. Mas ideia, meu. Vai lá. Você estava virada para qual lado no sonho? Dei aquela rodada para aquecer. Espera aí. Mano, eu estou confiando no seu sonho, hein? 1050, mano. Confia? Beleza. É o sonho dela. É o sonho dela sendo realizado agora. É agora. Eu confio. Quem confia digita 1 no chat agora. 20x. 20x. Já chegou no Sensational. Já chegou no Sensational, rapaziada. Vamos. Ai, ai, ai. Pegou bastante de novo. Sensational de novo. 259. Beleza. Vem em qualquer lugar aqui, mano. Meu Deus, veio o capeta. Vamos. Vamos não, né? Quer dizer. Cachorrinho. Au, au. 74. Vamos. Mano, vem outro. Só mais um aqui. Eu não estou nem pedindo. Meu Deus do céu, Berg. Boa, 25. Meu Deus do céu, Berg. Nossa, até doeu. Meu Deus, vai pagar muito se pegar uma conexão legal, velho. Meu Deus. Conecta, desgraça. Conecta, 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 Cachorro. Nossa, subiu muito. Subiu rápido. Mano, pagou muito. Milão, 1918. Vamos. Boa, caramba. Conecta mais ainda. Vamos, caramba. Vamos. Realizei teu sonho. Vamos. Tá vendo como é bom realizar o sonho dos outros? 656. 2.574. Todo mundo mandando chupa, Ana. Não, Deus nem isso. Mano, olha o tamanho que está ficando fudeu. Que isso? Mordeu, hein? É, teria uma petícula. Ah. Uma petícula. Uma petícula? Uma petícula? Com um cara de gol contra. Não, vai recuperar. Ah, bolada. Fez a cama. Bolada. Não esqueça. Quer que eu jogue aqui? Não sei. Ah, entendi. Não é você que é o... Não é eu, é a Gabi Maru. Não, você que é a Gabi Maru. Não foi ela que falou, foi você que ficou falando. Do quê? Que você é o... Não falei, foi ela que falou que o jogo. Ah, foi ela. Do jogo? Foi ela. Ah, o que falou, né? Não foi ela? Foi ela que ficou falando que... E eu realizo sonhos, você não? Para! Ótimos, caramba! Não, não demora muito não, Andressa. Um pouquinho rápido. Nossa! Eita, não faltou. Vai que vem outro bônusinho. A verdade, né? Tem que testar o... O lado do bem. Tá bom? Tá vendo o quê? Testar o lado do bem. Tem que testar o lado do bem, né? Tá vendo? Chateou a neném, GB. Chateou a neném. É a dona neném. Olha o cabelo. Ficou até as anteninhas da formiga. Vai, 4x. Boa. Porque ela não tá lá. Ai! Ai, como ela reclama. Véio, tá igualzinho aquela cara. Tem tanto meme que dá pra nós fazer com você. Tanto, nossa. Nossa, você tá de palhaça agora? Sim. Hã? Vai. Tá, pagou 100 pila, né? Rodando. Se pagar a flutela, mano, eu dou... Dou um milhão no Pix, parana. Tá indo o quê, né? Quantas vezes vai ter que dividir os Pix? Em duas. Uuuuui! 20x aí. Boa, Azulão. Isso aí, Azulão. Bora, mais um de 20,50, mano. Aqui. Eu confio. A Ana tem que passar aquele creme e deixar ela brilhante. O Azulão falou. O que é que era? Meu amor. Boa. 9,8. Ai, vai chegar essa época, hein, galera. Semana que vem. Que isso! Mano, se tivesse 20x. Mano, se tivesse 20x, ia pagar muito. Muito yield, mano. É... Acho que é semana que vem. Não, outra semana. Uma semana antes de viajar. Salve, Anny. Vodka ou água de coco. Ai, eu vou ficar santo. Ai, vai ter que passar aquele creme. Eu gosto mesmo quando você fica louco. Ei, Vanessa. Cada vez eu quero mais. Salve, Anielfa. Salve, Vanilson. Cada vez eu quero mais. Beleza. O Beuzebú é melhor, né? É, mas tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom o quê? Porque a gente é o que for. Tá bom o quê? A doidinha. A melenta. Compra a aleatória ou a sete? Sete. Sete. Beleza. Bônusinho de 200. Galera, dá pra forrar o mundo aqui, tá? Quem lembra, sabe. Oi, Andréia. Ixi, duas horas pedindo. Ai, que mentiroso. Se tivesse duas horas, já tinha ido embora, já. Se tivesse dado duas horas, já já tava indo. Uma hora, Freitas. Nem uma hora de live, quase. Duas horas pedindo. Ai, que mete o louco demais. Pode continuar mais duas agora. Só de raiva também. Duas horas online tinha acabado. Duas horas já tinha ido a raça, já. Ele vai falar assim, você entendeu, né? Olha, quase vi a mulher. Tá, beleza. Você perguntou, GB, você vai mexer no alt-TT? Colocar um escape pra mexer nos cavalos? Não, deixar os cavalinhos normal lá, tadinho. Coitado do cavalo. A gente vai deixar o cavalo ali e ficar tranquilo lá. Vem mexer no cavalo. Tá muito baixo o som, impressão minha. Ou ele é assim mesmo? Ô, Freitas, a gente tá vendo tocar, meu amigo. Nossa, beleza. Vem aqui. Isso. Boa. Agora vem aqui. Boa. Eita bexiga da pega. Não sei lá. Pode ser. Boa. Aí, ó. Vamos. Dá um terceiro de novo. Pega. Boa. Pegou a mulher. Você volta pra algum lugar. Beleza. A Mary Jane. Vou fazer isso aí. Ah, na. Do lado. Ó, boa. 128. Tá. Tá no 128x, galera. Fala aí, galera. Pegou. 128x. Ai, lá atrás. Não é sacanagem. Mary Jane. A pinatita não tem aqui, gente. Conecta, moço. Não tem coragem, né? Nossa, mano. Na hora que chega no final, o cara não conecta. Mas você sabe que quando ele conectar aqui, vai apagar o mundo, né? Mano, vou comprar aleatória, velho. Vai que vem mais aí. Mano, vai vim. Vem, 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 vem. Bandeirola. Ah, vai cagar. Ah, dá pra vim ali na última. Mano, ele cagar, velho. Rouba demais, mano. É um pirata, né? Paguei mais caro o bagulho. Vocês não acham? É um pirata. Ele vai fazer o quê? Vai pagar o mundo. Foi na primeira O que é? Eu ia falar a terceira, a segunda, mas não tinha nada Oxo Ok, não sei, mas pode vir O cara é vagabundo Pegou Pegou, caraca, pegou o cara Ah não, pegou de novo Corta, vai virar dois wield Ai não Não, mano Fica mal bom quando faz isso Nunca faz Boa Terceira Boa, vem na terceira Ah, mentira, roubou Ficou no mesmo lugar Nem acabou Não, eu sei, mãe Na hora que acabar aqui Ai moço, se vem o Mary Jane, mano Vai meter o Johnson Será que pode vir a mais ali? Ah, não sei, talvez sim, né? É Pode vir a mais, se comprar do outro O Mary Jane foi atrás do Homem-Aranha E o cara fez uma tatu em Homem-Aranha Ah, Joilson Para de mentir que a gente joga no Gold of Pirates sim Ó, e a noite tem live também, tá? Pessoal que tá pedindo call Guarda a callzinha pra noite também E tem bastante live ainda pela frente Que isso, mano Dá pra jogar todos também, né? Sem drama Sem drama Eu acho Ó, essa tela tá boa Essa tela tá boa Vem na primeira Primeiro, primeiro, primeiro Boa, na segunda Boa, caramba Vem no primeiro, cara Ah, vai cagar no mato Filho da Pegou Pegou Nem tinha visto Já, vem no primeiro Aqui, ó Por quê? Ia pegar o verde, né? Ia pegar o Mary Jane Boa arma Pistoleiro Tá Não sei Mas vou pegar Não, pega Calma, 128 Neném, última rodada Boa Vem no terceiro Aqui, ó No terceiro Ah, não Filho da Mãe roubado do caramba Mano, roubou Vai no Revenge Acho que o Revenge É melhor Vai, mais um Um dedinho Um dedinho De quem Parecendo que tá jogando Black Jack Dei um a mais Nove rodadas Pode vir o quê? Então, onze também? Uhum Até onze Salve, Maicon Felipe Salve, Diogo Salve, Natasha Cricô Cricô Pegou Pega de novo Boa Pega mais uma Ah, vai lá atrás Agora Uh, ia Podia vir a roxa Quase Nossa, véi Que jogo ruim Neném Calma Não é o jogo Que é ruim Neném Aí, ó Marbarroça Agora ele vai lá pra última, né? Pra não conectar Eita Quase conectou Quase, hein? Você vem na primeira Aê Uma vez Matei uma lula Com a Maria E a Ana Caramba, mano Olha Que Neném Assassina Você Caraca, véi Mano Tá 256x É isso mesmo? É Tá Isso Parabéns 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 Aí, Mari Ruana Não, agora não é que eu vou, né? Ai, ai Vamos lá, galera Muito mais bem feito Ó Lindo Você vai lá pro fundo do mar O bagulho Do mor Ó Isso aqui é a vingança Do Barbarroça A vingança Verdade Fiz sentido agora, hein? A nossa vingança Agora Pegou a do Neto Terceiro Terceiro Opa Que dó nem dói Tá Pegou ali Um segundo Moço Nossa Tanto de bomba Roubou, hein? Que isso Roubou muito, mano Gente Como que pode Um negócio É tão roubadinho Assim, né? Bônus máximo Comprado Véi Estou sentindo Minhas forças Vem embora Bônus máximo Comprado Ó Tem um negócio aqui Que vai explodir Aqui, ó Não sei o que é Ah, ele pula Entendi Você viu? Se ele tiver pra explodir Aham Da hora Boa Ó Moinha fez Boa Agora vai lá Pra trás Obviamente Primeiro Primeiro Ainda pegava Barba rosa Aqui foi Ele arrasta Você viu? É Boa 112 Vamos Dale, dale Tá, beleza Que isso Tá de boa Fica tranquila Boa, luneta Terceiro Terceiro Por favor Terceiro Terceiro Ai, caramba Nem pra vir Pelo menos Boa bomba Terceiro Aqui Aqui no terceiro Ai, caramba Neném Eu te Perdão Me perdão Neném Boa Pegou Ai, por favor Boa Nice Mano 1024x Vem no primeiro Primeiro Boa Caramba 2000 Vem mais Vem mais Nossa senhora 2400 Tem mais uma rodada Mano Neném Do céu Mano Caraca Caraca Se pego De 2000x Mano Nossa senhora Gente Caraca Mano Pô, mas é sofrido Cara, hein Uia Pegou Peguei rodando Comprar É rodar Cara Caraca Olha se ganha 3 mil conto Aqui agora, hein Nossa Peguei rodando Vambora Só clicar Só clicar Boa Beleza Pegou o leque Parece um leque Sei lá Que é isso Boa 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 Pegou Vai na terceira Já Já fica Ó Engoliu uma bola Boa Caraca Nice Primeiro Boa Piratão 300 pila Vamos Vai milagre Beleza 256x Vamos Boa Azul Nossa Vamo 1.24 Você voltou Você Oh Pega Do céu 1.24 Vamos Enquentou Vamos Última Ronda Pegou Não Ai Caramba Mano Rodando Velho Nice Meu irmão Nice Que J